Aqui eu tô aqui, na frente, chega no céu. Vou gravar, vou gravar um vídeo aqui. O problema é que ele tem um problema, a gente vai dar pra mim cheio, né? Ele acaba de lado, de lado, às vezes ele fura, deixa, e é lá. Pega aí, pega aí, pega aí, opa, calma. De gargão, chegou pra lá. Vai, porra, 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 porra. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguém não, Matiés! Chegou o primeiro Kida Moura, tocou pro Rafael Moura Lá vem o Rimei, o Rimei Você viu o safra ali de lá, bola na área Aplaudiram ali a participação do Wellington O Luminense vai buscando um empate no início do segundo tempo O Flamengo tá ganhando o jogo Se o Flamengo vencer vai ser a sua quarta vitória seguida No campeonato brasileiro O Luminense vai buscar a sua terceira vitória seguida Olha aí, a Bota vai cair, tava no Bernardo É o Correio O Ciro, proteger o bolo É a bola, é a bola Arrou um toque de mão pro Ciro Vamos ver aí no detalhe? É, é bola mesmo, é o Correio O Ciro caiu Caiu o Anto, veio empurrando A Bota do Flamengo 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 Obrigado.